Ela é bem inteligente, inteligente nesse sentido, porque você vê que ela é uma celebridade bem com foco de empresária, então eu não vou meter muito problema, não vou colocar meu nome nesses B.O., porque facilita justamente para ela conseguir mais patrocínio e eu vejo também que ela também tem menos dor de cabeça.